Bora, bora? Tocando então o barco, recursos de revista, artigo 896 da CLT. E agora, quais são as duas hipóteses específicas de cabimento do recurso de revista? Vem comigo. Primeiro, eu tenho que visualizar uma divergência jurisprudencial. Então, primeiro, tem que ter uma divergência jurisprudencial ou uma violação literal a dispositivo de lei federal ou afronta direta à Constituição Federal. Então, divergência ou violação à lei, lei federal, ou afronta direta à Constituição Federal. Vamos começar a falar dessa divergência jurisprudencial. O que seria uma divergência jurisprudencial? A divergência é chamada jurisprudencial quando você tem decisões conflitantes. Ou seja, cada tribunal interpreta, por exemplo, um dispositivo legal de modo diverso. Isso é uma divergência jurisprudencial. Eu tenho uma lei federal e cada TRT, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, o que for, interpreta aquele mesmo dispositivo de uma forma errada. Então, isso é uma divergência. Então, olha aqui o exemplo. Vamos imaginar que eu tenha um processo que eu vou chamar de processo A. E esse processo A, ele tramita perante o TRT da primeira região, Rio de Janeiro. E o acordo no TRT da primeira região, ele diz o seguinte. O aviso prévio proporcional, olha o que falou esse TRT. O aviso prévio proporcional se aplica, se aplica em benefício ao empregado, se aplica ao empregador, perdão, em benefício do exão, do empregador. Muito bem. E aí eu consegui localizar um processo, me interessou, claro, eu fui buscar um processo que eu chamo de processo B, que tramita lá no TRT, Rio Grande do Norte, 21ª região, beijo enorme para vocês, amo essa terra, que diz o seguinte, ó, o aviso prévio proporcional, o aviso prévio proporcional não se aplica, não se aplica em benefício ao empregador. Então, veja, TRT do Rio, primeira região, processo A, o aviso prévio proporcional se aplica em benefício do empregador. Processo B, TRT 21, o aviso prévio proporcional não se aplica em benefício ao empregador. Muito bem. Estamos divergindo em relação a que lei? A lei federal 12.506 do ano de 2011, que é a lei que trata do aviso prévio proporcional, é uma lei federal. Nesse caso, cabe ao TST unificar, vou colocar aqui, unificar o entendimento. Então, se eu tenho uma divergência em entendimento entre dois regionais, não posso ter divergência de eterno, cabe ao TST unificar esse entendimento. Vai unificar através de quê? De recurso de revista. Então, essa divergência aqui está apta a ensejar o recurso de revista. Tá bom? Tranquilo? E aí, isso é basicamente a hipótese, a gente está dividindo em procedimento ou rito, do recurso de revista no procedimento ordinário, no procedimento regra. Quer ver? Vem aqui comigo, olha lá. Artigo 896 da CLT. Cabe recurso de revista para a turma do TST das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, já falamos, em de ensino individual, pelos TRTs, quando? A linha A. Derem ao mesmo dispositivo de lei federal, é o caso que eu coloquei, interpretação diversa daquilo haver dado ou TRT no seu pleno ou turma. Ou, não é só lei federal, não, também tem divergência jurisprudencial se violar a SDI do TST. Ou ainda, se contrariar uma súmula de jurisprudência uniforme desta corte, súmula do TST. E quando eu falei na SDI, eu incluo a corda ou a J, tá? Ou ainda uma súmula vinculante. Então, aqui estão as hipóteses de divergência jurisprudencial. Deixa eu ver se eu entendi, então, Renzete. Divergência jurisprudencial é uma hipótese apta em sejar recurso de revista. Isso. Quais são as divergências que são autorizadas, autorizadoras, não é dizendo, para o recurso de revista? Vamos lá. Eu tenho que ter uma decisão do TRT contrária à decisão de outro TRT. Tem que ser TRT, 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 TRT. Não pode ser o mesmo TRT. Se for o mesmo TRT, eu vou na premissa. Roupa suja se lava em casa. É divergência em TRTs distintos. Da mesma forma, o acordo de TRT que viola uma decisão da SDI. O que é a SDI? Sessão de ensino individuais. A SDI pode emitir um acórdão ou uma OJ. OJ eu coloquei até aqui embaixo. Então, decisão do TRT contrária à decisão da SDI, cabe recurso de revista. Também cabe decisão do TRT contrária. Contrária o quê? Súmula do TST, OJ TST e súmula vinculante. Se é vinculante, é claro que é do STF. Então, aqui estão as hipóteses de divergência jurisprudencial apta a ensejarem o recurso de revista. Decição do TRT contrária a outro TRT. Decição do TRT contrária a SDI. Decição do TRT contrária à Súmula do TST. OJ TST e Súmula vinculante. Tá bom? Deixe aí uma observação no seu caderno só para dormir sossegado, prometo. Se cair na sua prova nos termos da lei, para aqui nesse quadro. Para aqui nesse quadro. Mas se você atua no dia a dia, ou pensando numa prova um pouquinho mais trabalhosa, elaborada, maldosa, saiba que, registre só com você e vai na fé. O TST, no seu regimento interno, permite camento do recurso de revista, quando eu contrariar decisões proferidas em recurso de revista repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Como essas três hipóteses criam um precedente observação, perdão, obrigatória, estariam aptas também a ensejar o recurso de revista. Tá bom? Agora olha aqui, por isso que eu disse, opa, tudo esse lá vem em casa. Não pode ser o mesmo TRT. É TRT distinto, OJ 111. Não é servível ao conhecimento do recurso de revista, a resto oriundo do mesmo TRT, salvo se houver, isso aqui não importa se salva só aqui mesmo, mesmo TRT, não. Mesmo TRT, não, tem que ser TRT distinto. Isso ocorre por quê, professor? Porque o TST tem a função de unificar a jurisprudência nacional em sede de matéria trabalhista. A divergência dentro do mesmo regional é resolvida internamente, roupa suja, lavanda em casa, por meio do incidente de uniformização e não diretamente pelo recurso de revista. Mas a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, revogou o incidente que estava na CLT, não revogou? Revogou. Para alguns, não afastou o dever dos TRTs de uniformizar sua jurisprudência, seu entendimento, incidindo aí de forma subsidiária o artigo 926 do Código de Processo Civil. Esse mecanismo, esse incidente, tá, minha gente, vai ser adotado, contemplado lá no regimento interno de cada tribunal. Só para ficar a minha opinião, eu entendo que a revogação pela reforma foi muito oportuna, por quê? Porque a função de uniformizar a jurisprudência trabalhista é essencialmente do TST e não dos regionais que são cortes de justiça. Tá bom? Tranquila? E aí, a divergência, para trazer também, tem que ser uma divergência atual, apta em sejar recurso de revista. Se vai trazer uma divergência que se cabe ou se não cabe, discute dando moral no processo de trabalho, isso não é mais divergência, tem que ser uma divergência apta, atual. Olha o artigo 896, parágrafo 7º. A divergência apta em sejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal, a ultrapassada por súmula do TST ou do STF, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do TST. Aí não é mais nenhuma divergência, tem que ser divergência mesmo, briga. Bom, nós temos uma outra hipótese de divergência também aqui, jurisprudencial. O que pode ocorrer? Pode ocorrer de uma empresa, também no procedimento ordinário, estar sediada na área que abrange mais de um regional. Se essa empresa estiver numa área que abrange mais de um regional, o que pode acontecer? Pode acontecer de uma lei estadual, uma convenção coletiva de trabalho, um acordo coletivo de trabalho, uma sentença normativa ou um mero regulamento empresarial ter uma aplicação que exceda, que ultrapasse a área de mais de um TRT. Se isso acontecer, cabe recurso de revista. Não entendi, Renzete? Vem comigo. Vamos imaginar que eu te apresente uma convenção coletiva de trabalho que tem aplicação apenas, apenas, para uma categoria de empregados que está no estado do Rio de Janeiro, só Rio de Janeiro. Cabe recurso de revista, vê alguma divergência no TRT do Rio? Claro que não, porque é só para aquela localidade. Agora o segundo caso é diferente. Eu vou te apresentar uma convenção coletiva de trabalho do BB, do Banco do Brasil. Banco do Brasil do Banco do Brasil. Banco do Brasil mudou o jogo. Banco do Brasil tem lá do Iapoque ao Chuí. Qualquer esquina tem um Banco do Brasil, não tem? Tem. Então vamos imaginar que o TRT da terceira região, Minas Gerais, ele interpretou uma cláusula, cláusula de cesta básica, vou colocar cláusula, cesta básica, da forma X. Então eu interpretei da forma X, eu TRT de Minas, uma cláusula da Convenção Coletiva do Banco do Brasil sobre cesta básica de forma X. Aí veio o TRT da quinta região, Bahia, e interpreta essa mesma cláusula de cesta básica, mais uma interpretação Y, uma interpretação diferente. Então veja, são regionais distintos, interpretando uma convenção coletiva de trabalho que ultrapassa a área de mais de um regional. Nesse caso, se essa divergência jurisprudencial está apta a existir recursos de revista, está sim, recursos de revista que vai lá para o Tribunal Superior do Trabalho. Tá bom? Então vimos a primeira hipótese aqui, que é a divergência jurisprudencial. Agora olha aqui, J147, é inadmissível o recurso de revista fundado tão somente em divergência jurisprudencial, se a parte não comprovar que a lei estadual, a norma coletiva, o regulamento da empresa, extrapolam, ultrapassam o âmbito do TRT. Sempre lembrando isso, é mais do TRT, é mais do regional, não é isolado no mesmo TRT, não pode. Renzete, aqui está a lei estadual. Lei municipal também pode? Nunca, jamais. Coloque esse esterístico no seu caderno. Lei municipal jamais admite a interposição do recurso de revista. Repete, repito. Lei municipal jamais admite a interposição do recurso de revista. A gente fala aqui em lei estadual por causa do Estado de São Paulo, que é o único da Federação Brasileira que comporta dois TRTs, lembra? TRT, segunda região, TRT, décima quinta região. Então, se a interpretação for divergência de uma lei estadual lá do Estado de São Paulo, cabe recurso de revista para o TST. Tá bom? Então, divergência jurisprudencial é a primeira hipótese. Fácil, né? Só você parar a pensar que não é difícil, não. Além da divergência jurisprudencial, o recurso de revista era cabível quando a decisão do TRT violar literalmente o dispositivo de lei federal ou afrontar diretamente a Constituição Federal. Vem comigo, súmula 2.2.1. A admissibilidade de recursos de revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo da lei ou da Constituição tido como violado. Então, é se violar, se a gente estiver diante, perdão, de uma divergência jurisprudencial e também por violação legal. Não esquece disso, tá? OJ, muita súmula, muita OJ, hein? 2.5.7. A invocação expressa do recurso de revista, dos preceitos legais ou constitucionais tidos como violados, não significa exigir que a parte, da parte das expressões contrariar, ferir, violar, não. Não é divergente, não vou entrar com recurso de revista porque eu tenho que colocar aqui viola, fere, não. Já mostrei ali prontamente a violação. Não tem que ficar se preocupando com esses detalhes. Bom, então vimos o recurso de revista sendo cabível no procedimento ordinário. Se houver divergência jurisprudencial, violação de lei e também da Constituição Federal, procedimento regra, procedimento ordinário. Cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo, rapidíssimo, cabe sim. Mas cabe quando? Vem comigo. Cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo se você tiver um acórdão, uma adição do TRT em R.I.O. que contrariar a Constituição Federal, súmula vinculante e súmula do TST. Constituição Federal é a coringa, né, é a mestre sempre. Súmula vinculante e súmula do TST. O que você vai levar para a tua prova? Olha aqui, ó. Recurso de revista no procedimento sumaríssimo, cabe se houver violação à Constituição Federal, sempre, a rainha, mestre. E também, súmula do TST. Súmula, súmula, súmula do TST, súmula vinculante. Opa, deixa eu ver se eu entendi. Sumaríssimo, súmula, sumaríssimo, súmula, sumaríssimo, súmula. Súmula do TST e súmula vinculante. Renzete, qual vai ser a pegadinha? OJ. Aí você fala, OJ não. É sumaríssimo, súmula, sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula, sumaríssimo, súmula. Beleza, minha gente? Então, ó, ó o recadinho aí. Não cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo se violar a Constituição Federal por violação à divergência jurisprudencial ou contrariar OJ do TST. OJ não. Não esquece disso. A fundamentação está na súmula 442 do TST. Renzete, e se eu estiver na fase da execução, cabe recurso de revista? Você vai falar assim, ó, em regra não. Em regra não cabe recurso de revista na fase da execução. Só se houver violação, a Constituição Federal. E aí vai lembrar, recurso de revista na execução é só quando ofender, oi, a Constituição. Vem, recurso de revista na execução é só quando ofender a Constituição. Isso salva demais para as nossas provas. Previsão, súmula 266 do TST. Mas atenção ao detalhe, a ampliação que veio com a reforma trabalhista. Pode ser que ele conte na prova pra você que não é qualquer execução, mas tem que contar. É uma execução fiscal ou essa execução envolve a certidão negativa de débitos trabalhistas. Nesse caso, também caberá recurso de revista, sim, mas vai ser ampliado. Cabe se houver violação à Constituição Federal, à lei federal e também divergência jurisprudencial. Então, entendi. Se falar só Constituição, eu vou em recurso de revista na execução. É só quando ofender a Constituição. Isso. Se falar execução fiscal ou que envolva certidão negativa de débitos trabalhistas, eu amplio para a violação à Constituição Federal, à lei federal e também à divergência jurisprudencial. No próximo bloco, pressupostos específicos do recurso de revista. Vou te esperar aqui num clique pra gente dar sequência. Até já!